Música Há 13 anos, o Centro Social Marista Ecológica em Almirante Tamandaré produz uma experiência de linguagem poética de maneira lúdica com mais de 200 crianças e adolescentes do ensino fundamental. O despertar da poesia é uma forma de inserir os educandos no mundo das letras. Em 2011, o tema escolhido foi a diversidade. Respeito às cores, raças, respeito à diversidade, pois afinal todos somos iguais para a sociedade. Então vamos ao menos tentar fazer o mundo melhor, pois ele depende de mim e de você, para não ficar pior. A escola passa por esse processo de discussão, de respeito à diversidade, de observar a diversidade como uma riqueza. É através da diversidade que a gente cresce, que a gente evolui. E a discussão que o despertar da poesia proporcionou foi um crescimento bastante interessante na melhora das relações. O projeto é uma forma de despertar o gosto pela leitura, a declamação e a produção de textos poéticos. Para ela, sim, foi um momento de orgulho de eu estar participando aqui junto com ela. Pode ser que futuramente seja uma escritora, né? Obrigada. Tchau, tchau.